Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React Vamos a mais uma música da Eurovisão 2020 Agora assistiremos Sun Marino, se inscreve Você me faz me sentir como eu volto do jeito que você quer me Você me faz me sentir como eu volto do jeito que você quer me Você quer me, você quer me, você quer me, você quer me, você quer me Put on a show, cuckoo completamente Some people think our love is freaky, freaky, freaky They say we crave, I must be faking But you and I, we like it, freaky, freaky, freaky Drinks on rooftops and kissing a dime Dance around, made a night in the dark Sparkling up, dressing in colors Cause life is good when we're freaky, freaky, freaky So when you touch me, I feel you all over, over my body You make me feel like I'm spinning from the way that you want me Yeah, we wanna break all the rules And make ups and new Then we'll destroy all of them too Cause that's what we do, oh yeah And life goes by too quickly Now not to be freaking it out Freaking it out Freaky, freaky, freaky Drinks on rooftops and kissing a dime Dance around, lady, night in the park Sparkling up Dressing in colors Cause life is good when we're freaky, freaky, freaky Freaky, freaky Freaky, freaky, freaky Freaky, freaky Freaky, freaky, freaky They say we crave, I must be faking But you and I, we like it, freaky, freaky, freaky Sparkling up Dressing in colors Cause life is good when we're freaky, freaky And we wanna break all the rules And make ups and new Then we'll destroy all of them too Cause that's what we do, oh yeah And life goes by too quickly Now not to be freaking it out Freaking it out Freaky, freaky, freaky Break all the rules And make ups and new Then we'll destroy all of them too Cause that's what we do, oh yeah And life goes by too quickly Now not to be freaking it out Freaking it out Freaky, freaky, freaky They say we crave, oh yeah And must be faking But you and I, we like it Freaky, freaky, freaky It's like doing it all Dressing in colors Cause life is good when we're freaky, freaky, freaky Freaky, freaky Ahhhh Eu amei Eu amei, eu amei, amei, amei Eu quando li o nome do cantor, cantora É, eu já pensei Quer dizer que Sam Marino levou Serhat no ano passado E este ano, né, pra ver se emplacava Eles mudaram pra Serhit Serhat Serhit Bom, amei Gostei mil vezes mais do que a do ano passado É, a do ano passado eu lembro que quando eu assisti o clipe eu gostei Só que a apresentação no palco era muito ruim É, eu lembro de não ter gostado É, achei bem ruim mesmo É, então É, descendo a rei Eu amei, amei Acho que eu já tô num esquema mais dance Porque estamos presos na quarentena, né E quanto mais a gente fica preso Mais dá vontade de sair pra dançar, né Então quando eu ouço uma musiquinha assim Eu fico muito, muito, muito animada pra sair Sinceramente Então, por estar enclausurada Quando eu ouço uma musiquinha assim Eu fico mais contente e feliz dentro de casa, né Dá aquela vontade de sair Mas ao mesmo tempo dá pra dar uma dançadinha, né Então amei Amei Sam Marino E vocês o que acharam? Curtiram? É, vocês perceberam, né Eu gostei da canção da Rússia E agora a canção de Sam Marino E as duas são bem dançantezinhas, né É claro que uma não tem nada a ver com a outra Porque uma chega até Beira um pouquinho a paródia até, vamos dizer assim E essa é mais disco, vamos dizer assim Mas gostei das duas Estou muito feliz com essas canções desse ano, hein E olha que teve gente que falou Pra que você vai assistir a Eurovisão? Só tem cantores que não são amplamente reconhecidos Mas essa é a graça É dar valor pros novos talentos, né Novos e grandes talentos Então eu estou muito feliz com essa lista E eu espero que vocês tenham gostado também Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo!